Música Durante esse período de seca, a procura por atendimento nos hospitais do DF aumenta até 40% por causa de problemas respiratórios. São infecções virais, gripe e até pneumonia. Para saber os cuidados que devemos ter nesta época e como tratar essas doenças, a gente recebe aqui no estúdio do Bande Cidade o otorrinolaringologista, doutor José Stênio Ponte. Oi doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Bande Cidade. Boa noite. Vamos começar explicando então, quem que mais sofre com esse tempo seco, hein? Porque o brasileiro sofre bastante. É, na realidade todos sofremos, por estar aqui nessa cidade, nesse centro-oeste, né? Mas a população pediátrica, as crianças e idosos são que sofrem mais. São populações que precisam estar sempre se hidratando e ter mais cuidado com essa temperatura, né? Quais são os principais problemas, aquelas doenças que perseguem a gente nessa época? É, as itens em geral, essas rinites, sinusites, problemas oculares, dermatites, são as doenças que mais se manifestam, porque diretamente está relacionada ao tempo seco. Mas todas as doenças atópicas, essas alergias, todas elas, realmente elas são exacerbadas nesses períodos. E o que a pessoa deve fazer? Em que momento ela tem que procurar ajuda médica, já que esses problemas acabam acontecendo com frequência nesse período? Quando que ela tem que falar, opa, tem que ir ao hospital? É, geralmente os sintomas iniciais, as pessoas já são preparadas para eles. É, aumento da ingesta de líquidos, hidratação, uso de umidificador, soluções nasais. Quando vê que já demorou uma semana, não está resolvendo, surgiram sintomas de febre, dor de cabeça, coisas que possam sugerir infecção, como sinusite, pneumonia, aquela tosse persistente, a gente recomenda já procurar o médico para a gente já fazer alguns exames mais específicos. Então, essa tosse persistente, em quanto tempo, assim, que é perigoso, doutor? Uma semana, duas semanas? Quando que ela pode ser considerada uma tosse persistente? É, a gente, geralmente, a gente fala que até o sétimo dia, o quadro viral, ele toma dois caminhos. Ou ele tende a curar, ou ele vai se manifestar de outra forma, com a forma bacteriana. Então, até sete dias, com os remédios sintomáticos, geralmente resolvem aqueles melaços, aqueles sintomáticos. A partir daí, a coisa vai tomar um destino. Se melhorar e resolver, ótimo. Caso não, aí eu recomendo procurar o especialista para a gente examinar melhor. Quais são as dicas aí, para esse período de seca? É, dicas é hidratação, dois a três litros de água por dia, uso de uma bacia com água no quarto, uma toalha molhada, evitar exposição em horários extremos, entre 11 da manhã e 3 da tarde, evitar o uso de ar-condicionado, que ele resseca mais o ambiente, aumento da limpeza domiciliar, porque a própria poeira do ambiente, a poluição, acaba retendo mais esses ácaros, os que possam piorar os sintomas alérgicos. No geral, é hidratação. Isso realmente é o que a gente recomenda, aumentar realmente a quantidade de líquidos. O senhor acredita que a vacina contra a gripe ajuda a evitar essas doenças agora nesse período também? Ela ajuda as formas graves da gripe, como a Organização Mundial da Saúde pré-condizou, a gente sempre orienta as pessoas que têm fatores de risco, sempre tomarem, sim. E aí, então, tomar esses cuidados, porque a seca promete esse ano novamente, né? Ainda tem os cuidados de relação à hidratação que o senhor falou, é muito importante porque a hidratação evita várias doenças aí nesse momento. Várias outras doenças. Nós estamos na zona já de alerta, né? Entre 12% e 20% da umidade relativa do ar. Então, abaixo de 12%, antigamente em Brasília se fechava escola, não deixava as pessoas frequentarem alguns ambientes, então nós estamos perto dessa zona. Então, realmente, estamos quem ficar atento para isso. Tá bom, doutor. Muito obrigada por sua participação aqui. Boa noite. Obrigado, boa noite. E por falar em seca, vamos à previsão do tempo. Amanhã o céu vai ficar claro, a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura vai variar entre 11 e 31 graus. Já a umidade varia entre 20 e 75%. Veja a seguir. Equipe de ginástica pede ajuda para representar o Brasil em campeonato internacional. Daqui a pouco, até já.